E neste momento eu quero fazer um pedido muito especial a você. Neste fim de ano, estenda os seus braços para quem mais precisa. Abrace a Abades, uma ação de solidariedade dedicada às crianças e aos adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Como todos nós, a Abades também sofre com os impactos da pandemia. E depende da nossa generosidade para continuar oferecendo saúde, educação, apoio psicológico e inclusão profissional para quase mil jovens gratuitamente. Entre nessa luta, ligue para 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. Ou então ligue 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. Agora, se você preferir, diz que 0500 508 0740 para doar R$ 40,00. E você ainda pode doar qualquer outro valor através do site que está aqui na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.